Oi gente, estou de volta com mais um novo vídeo no canal. Chame Chuminha, faça um novo vídeo a partir da França. Quando você está aqui, eu sou Lilo, vou colocar um vídeo assim aqui. Como você está aqui, eu vou deixar o vídeo a partir da França. Receita na Bissu a Lilo, na Azul, na Kisabino, na Ndengue, na Nba Lambaka, na Nba Lambaka, Sosu na Nama Kass, e a Mua Bangu. Então, hoje eu trago mais uma nova receta no meu canal de Galinha, de Mwamba, de Xungoba. É um prato tipico também de Angola. Então, gostaria que vocês acompanham vídeo até ao fim. Deixe vocês acompanham vídeo. Então, seguem. Na Tikibe no, vou lan da vídeo na Bissu e bandele. Ti na souka, awa de Jaboumoni. Sosu na Nga Kata Kiyangou Lobi, na Boutou. Na Tchabepis, na Nga Normal. Na Tika Kiyangou, Boutou Moubimba, e Kota, bem, bem. Na Tikibe no Kiyangou, que eu estava a dizer em Angola, deixei, cortei, temperei, ou cortei a minha galinha ontem à noite, temperei ontem à noite, meti os ingredientes normalmente, tá? Normalmente, e para entrar muito bem na carne, para não passar, tá? Essas vezes, vão querer me perguntar, se você temperaste a galinha à noite, temperei a galinha à noite, porque hoje vou trabalhar, não tenho muito tempo. Só tenho um tempo esta manhã. Então, é por isso que eu preferi cortar a minha galinha à noite, e meti os meus ingredientes normalmente, e eu vou deixar, abaixo da descrição, todos os ingredientes que eu utilizei na minha galinha. Então, acompanha o fim, acompanha o vídeo, até ao fim. Oi pessoal, estamos aqui de volta. E daquela hora eu expliquei, que eu não meti água na minha galinha. Esta água, vocês estão a ver aqui, que já acabou, é a água mesmo da galinha. Eu deixo sempre que a galinha faz sair a sua água própria, ou não, a carne de vaca, de buio, faz sair a sua carne própria, antes de eu acrescentar a água. E eu deixei mesmo com a água própria da galinha, que ferva, e para acabar, e depois, lá, que eu vou acrescentar a água, se a galinha não ficou pronta. Então, a mani, quando eu vou colocar a soça, não vai ter que ir mais ter. Eu vou colocar o mundo de soça, não vai ter que ir mais ter. Então, eu vou colocar a soça, não vai ter que ir mais ter. E eu vou colocar a soça, não vai ter que ir mais ter. Então, eu vou colocar a soça, não vai ter que ir mais ter. Então, eu vou colocar a soça, não vai ter que ir mais ter. Então, eu vou colocar a soça, não vai ter que ir mais ter. Então, quando eu deixo a galinha fervendo assim, sem água, ele próprio vai fazer água. Se a galinha, a água acabou, a galinha ficou pronta, eu não vou acrescentar. Mas, se não ficou pronta, resta um pouquinho para ficar pronto e eu acrescento um pouco da água. Mas eu seria mais melhor, eu costumo que a galinha fica pronta na própria água. Acrescento água se a galinha é muito dura, que não ficou pronta na própria água. Então, como vocês estão a ver com essa galinha, a galinha já está pronta. Estão a ver? O garfo está a entrar facilmente, né? Está a ver? Está a entrar mesmo facilmente. Porque a galinha também não pode ficar muito, 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 muito moro, não. Assim está bom. Agora, o que eu vou fazer? Vou meter no forno. Vamos dizer, Chimilhão, por que você vai meter galinha no forno? Vou meter galinha no forno para grelhar e depois que eu vou meter no molho. Vou meter no forno para evitar óleo. Daquela vez, vocês viram, fritei. Mas não gosto muito de fritar galinha. Gosto muito mesmo de grelhar, tanto faz que vou meter no molho. Corto assim, grilho. Depois eu meto no molho. Então, vou meter no forno para grelhar um pouquinho. Depois eu vou estar lá muito de volta, tá? Bandei conangá, só se não é nao calinangote. Pô, nem vitei peba uilebili. Só se é um bom mokotan no uilebili, sim. Olha o olho que a galinha fez sair. Só que na calinanguei, isso. O que é que vocês vão ver? Está a ver aqui. É o olho. Se eu fritar mais um pouco de olho, vai entrar na carne. Então, preferi eu grelhar isto. Então, vou meter no forno e voltamos já já. Nao, tchamuna furo. Galatei tu zozo manabissou. Então, aqui tornamos a nossa panela. No fogão, a tua zona se nos onabissou, na risô, na suculiango. Nós vamos ser onabissou na risô, na perici, motou na risô. Vocês estão a ver aqui. Deixaram aqui a... Então, aqui... A minha panela já secou, né? E eu vou meter este olho, que saiu na galinha. O olho é o olho na secundária. E saiu na galinha. Os ingredientes vão ver assim que vou estar a meter, tá? Aqui está a nossa cebola. Então, agora vamos dizer aqui a nossa cebola. Tá? Aqui a nossa cebola. Aqui, temos aqui alho francesa. Aqui, vamos meter uma colher. Quase meia de sopa. Dez tomate em lata, tá? O molho possa ficar então vermelho. O molho já tem lindurado. Nenhum, e a tomate ali zanzá. Chorolinho, o tchorolinho que eu gostaria. Tomate em lata não é obrigatoria. Se não queres meter, não mete. Aí, o francesa é para a mesma coisa. Então, aqui temos duas colheres de sopa de mamba de junguba. Esta é a minha água fervida. Eu vou meter na minha tigela de mamba de junguba. Para que possa derrotere facilmente aqui no meu fogo. Sempre está no cinto. Diminui. Não é nem a mesma coisa que estava a ferver. Estava a ferver a galinha. Aqui, vou meter a minha pimenta. Fiquei congelada. Então, esta tigela aqui tinha óleo. Eu meti um pouco de água. Vou acrescentar aqui. Acrescentar aqui. Vou deixar que ferva um pouco. Então, voltamos já já. Vou deixar que ferva um pouco. Depois, vamos de volta para meter a nossa mamba de galinha. então, estamos de volta. Vamos virar o tomate. Aqui, eu vou meter a minha mamba de galinha. A minha mamba de junguba. Eu misturei com água quente. Tá? Eu vou deixar a mamba na mamba de galinha. Eu vou deixar que a minha mamba é muito na 4. Eu vou deixar a minha mamba muito bem. Eu vou meter a água mesmo aqui. Essa água também vem do frasco de mamba de junguba. Eu vou deixar aqui. na erva de onda. Isso. Eu vou deixar que a minha mamba é muito água para nos suculamos bem bem. Então, eu estava me vendo aqui meter água quente para lavar muito bem e colocar na nossa panela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixando assim e depois vou vir temperar o nosso molho. Oi, meus amores. Olha, esqueci alguma coisa. Meti tomate em lata, mas não meti meti tomate em lata, mas não meti tomate, que eu mixei, tá? Embora aqui está vermelha, né? Para me meter, nem sim, vou meter porque eu fiz para... para... Oh, meu Deus. Não é fácil com a chique, mas não meti... fazer um vídeo com a chique, mas não meti... com a chique, mas não meti... Então, aqui meti 3 tomates pelados no molho, tá? Que eu esqueci daquela hora, né? E agora vou meter os meus ingredientes. Aqui temos pimenta de reino. Então, na porta do no ar, meter o sal. E vou virando. Eu vou deixando fervendo até que a minha moamba de jango vai ficar pronta, tá? Vou deixar fervendo. Na tigui pizé é tucca. Pô, na moamba, na minha vremen é bela, dêêê. Eu vou pressentar mais água porque eu vou mesmo deixar fervendo. E neste momento a minha galinha tá sempre no fórum. Vou deixar mesmo fervendo. Então, voltamos já. Então, este tá vindo fórum. Então, eu vou ver, né? Ah! Minha cora é tão boa! Minha cora é tão boa! Porque as o túl, eu vou levando isso, pois nós temos um bórum. Seusese pimental de arroz e como a mais um bórum. Seusestes pimental tenzem um bórum. Seusese pimental de arroz e como a lágrima, né? então a gente pode fazer a folha colabora prazo bacta linda batalha de batom batido e na perro liado de o papai do sábado bem na sua sua truque sacada então está aqui do fórum se ver a cor tão boa se vocês verem onde que eu brilhei meu frango a minha galinha muito óleo e você imagina com este olho que fez sair eu meto mais na frigideira depois meto mais no molho gente está imaginando muita gordura no corpo porque a momba de janguba já tem olho o olho que nós metemos aqui nós fritamos nosso legume é de galinha vira o olho que fez sair e agora vou meter mais o olho para fritar não escolher isso que vou grelhando para que metemos nos peixes ou a nossa galinha chupa e eu vou deixar fervendo sem meter o sal tá deixando fervendo sem meter o sal vou acrescentar mais um pouquinho da água porque o molho entra bem na galinha dentro da galinha a bagunça que a velha mora com a mãe e pô e troca se pôr bem bem suçu por sua mão beijo para dizer se ele pôr com o suçu na anacate e comer cota suco Estou estourando assim O que está embaixo Puxa o pé para não queimar Então voltamos já já Olá só Que agutiza Vou experimentar para ver se o sal é suficiente Não O seu centro-amigrape É uma mona é a suficiência Vou experimentar Justo um pouco Vou experimentar o gênero Quando você está preparando a mamba de juba, o fogo não pode ficar tão alto não, tem que ficar média, para evitar queimar a galinha. Então, o nosso molho de hoje, podemos acompanhar coquicuanga, com mandioca, com arroz, também a vez em quando eu posso comer com pão, ou com funja até, os angolanos gostam com funja, mas eu vou comer com arroz, porque não gosto nada de funja. Como a vez em outras, eu vou comer uma colher de chá, de jimbo, vou comer uma colher de chá, de jimbo, vou comer um café, e vou comer um pouco mais fufu, vamos comer um pouco, vamos comer um café, uns água com a amigos, eu vou comer um café, nas mãos uns péssários nos cães, então estamos falando de meu desas, então você vai comer um café, ou para que eu não ficasse, porque کوокоos e comer, quem vai comer, então eu vou comer um café, vamos comer uma coisa, eu vou comer ficar um café, então então, vamos fazer um café, vamos fazer um café, gás já troua a preferir pois e católogos e nasce e com zika tem uma fute de miau é mafuta o caso sou na baquise bilhão o tempo mora de novo vira onde está sair aqui porque estou estou lhe sol da galinha e de bomba de junho ba no março não fica pronto faça ir a água imagina se eu deveria fritar a galinha mas são três pessoas não fritar um galinha não grilhar um galinha somente um faz o refogado e metem na galinha na panela e eu eu não consigo vou deixar de fazer um pouco na tiquete o casu segundo o catamoto na bicho e lá o olho mas não deixam de fritar a galinha só se vocês vão fazer com o mundo se não for que a galinha não tem muito olho eu quando ganha tem um olho não tira o olho a gordura não tira a gordura quando eu faço a minha galinha se tem gordura não não tira porque esta gordura quando vai ferver a galinha vai transformar o olho e este olho vou estar vou precisar posso fritar com ele peixe posso fritar o ovo posso fazer com o arroz posso fazer com ele feijão massa um jogo fora dele não depois eu não acho que tudo está bom sabe se eu fosse então a négulação para morrer só se derrubou a lote e o titãmos o catamo bóti cantando o tucar e lua na posa na posa na mão do colam da mão do seu membro que lançou matou no bolandiliano membro que l'amont Maqui Então, aqui está a nossa receita Estamos O molho de hoje De mamba de galinha Espero que vocês gostem do vídeo Espero que vocês Compartilhem e o bisu bisu e esta é a nossa receita de hoje hoje é galinha de muamba de esguba que é o prato típico de angola então gostaria que vocês companheiros de vídeo até o fim ven comigo vende com a biso vídeo na biso e se que vocês assistem a biso e já e a mbô eo jesper bom sepira a vídeo na biso bom sepira na oubo, like e bom se abonê en tout cas, bom sepira na biso e longo, lam da biso pou na presente binô, dengni na gosay la recete na ngay bisu boi é na ngay e longo